Olá, meus queridos, tudo bom? Eu sou a Jade Borg e hoje eu vou ensinar pra vocês uma maquiagem incrível para ir em festa. Eu, no caso, vou ir na festa da Max Love e então eu decidi usar apenas produtos da Max Love. Eles me mandaram duas caixas de maquiagem, gente. Tava cheio de maquiagem e tem tudo que vocês podem imaginar. Tem base, tem batom, tem corretivo, tem sombra, glitter, rímel e eu vou mostrar aqui pra vocês alguma dessas coisas e fazer uma pequena resenha dos produtos que eu vou usar. Tem muita coisa, então eu não vou conseguir usar tudo, mas pelo menos algumas coisas vocês vão conseguir ter uma ideia. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, gente, é uma água termal. É muito bom passar isso antes de começar qualquer maquiagem. Nossa pele fica... Vocês podem ver, ó. Nossa pele fica muito agredida por causa da maquiagem, então tudo que vocês puderem usar pra cuidar da pele, usa. Porque esse negócio vai ficar feio, salado. Vai ficar um cheio de espéria. Gente... Quando eu conseguir abrir, eu aviso. Será que eu tirar? Será que tem manual de intrusão? Quebrei! Quebrei! Não, tudo bem. Só desencaixou, galera. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E tá dando uma... Gostei. Efeitos sonoros. Vamos esperar dar uma secadinha. Nossa senhora! Agora eu vou usar, gente, um serum primer. Esse daqui é anti-oleosidade. Minha pele, ela é mista, mas a maior parte é oleosa, principalmente na testa e aqui nas laterais do nariz. Vitamina B5, colágeno, regula a oleosidade e reduz o ressecamento. Tudo o que eu precisava. Nossa, que chique! Dourado! Foca aqui, meninas. Agora que secou, gente, eu vou vim com a base. Eu vou testar essa base vegana da Max Love. Eu acredito que a cor 47 seja a mais próxima da minha cor. Tá falando que é uma base de alta cobertura e oil free. Eu gosto muito, muito, muito de testar coisas veganas, gente. Geralmente, tem reações muito boas. Eu uso um shampoo e um condicionador que são veganas e o meu cabelo, assim, quando eu comecei a usar, já deu um... Entendeu? É que agora não dá pra ver tanto que não tá tão limpo assim, né? É bem legal, gente. É bem legal. Fora que, né, procurem sempre produtos que não sejam testados em animais, gente. Fala também que é uma base cremosa e de secagem rápida. Ou seja, eu vou tentar passar direto com a esponjinha, porque provavelmente se eu passar o primeiro pincel e depois a esponja, vai grudar o que já tiver secado e aí vai ficar estranho, sabe? Bom, gente, eu gostei muito dessa base. Eu adorei a cobertura dela. O jeito como ela ficou na minha pele, eu curti muito. Mas ela é uma base cremosa, então ela dá uma acumulada aqui na pálpebra. Você tem que dar uma corrigidinha. Agora vamos lá pra o corretivo. Esse daqui é também vegano. Ele tem um efeito mate, longa duração, secagem rápida, oil free. Ok. Gente, esse daqui eu acho que é o mais claro que tem. Ele parece que até que é branco. Provavelmente pra vocês deve estar parecendo que é branco, né? Então, é esse mesmo que eu quero, porque eu sou vampira, gente. Se o corretivo não for branco, nem adianta. Olha que coisa linda. Tem que tomar muito cuidado, que realmente a secagem é muito rápida. Tem que passar e já acertar, porque senão vai ficar manchado. Eu gostei bastante, aderiu bem na minha pele também. E... já tá seco, gente. Bom, gente, agora eu vou fazer o contorno com isso daqui que eles chamam de camouflage cream. Aplicar em áreas da pele que você deseja camuflar. Eu vou usar pra fazer contorno. Me julguem. Tá vendo? E eu vou usar um dos pincéis que eles me deram, que é justamente para fazer contorno. Nossa, ela é bem cremosa. Agora eu vou aplicar o pó compacto. Esse também é da linha Vegana. E vou usar um desses pincéis que eles me deram pra passar ele. O número que eu vou usar é o 42. Olha que embalagem linda, gente. Eu amei. 10 a 0 para as embalagens da Max Love. Socorro! Nossa, tem um cheiro bom. Eu gostei porque ele dá um toque bem aveludado na pele. Porém, ele não é muito forte. Eles me deram uma paletinha que é só sombra pra sombrancelha. E vou usar esse pincel aqui. Ela é bem em pó, gente. Vou usar essa paleta aqui de sombra. Tem uns tons nudes e rosados. E alguns também dos pincéis. A primeira cor que eu vou usar vai ser essa primeira. É um brilhinho, meio rosadinho. Agora eu vou vir com esse rosa aqui, bem cintilante. E completar o meu côncavo. Meia, 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 meia. Nossa, essa sombra, ela sai... Sai sombrando tudo, né? Ela é bem esfarelenta. Mas tem uma pigmentação ótima. Essa roxa aqui do final. E passar em volta. Gente do céu, ela é muito forte. Gosto assim. Para a parte de baixo do meu olho, eu vou usar essa cor aqui. Socorro, que linda! Gente, eu gosto de maquiagem bem forte, bem drag. Mas vocês podem fazer no estilo de vocês. Assim, só estou mostrando mesmo como eu vou para a festinha. Se não for para arrasar, nem vou. Vou usar agora, gente, essa sombra iluminadora. A cor de rosa. Para fazer essa degradê, sabe? Entre uma sombra e outra. Não que já não estivesse, porque, nossa... Uma se fundiu muito bem na outra. Eu amei. Mas eu quero dar esse toquezinho, sabe? E com esse glitter aqui, gente, que é meio branquinho. Só que ele tem uns detalhezinhos azuis. Eu vou passar debaixo da sobrancelha. Olha que coisa linda! Ó, gente, para completar, eu vou passar esse glitter aqui. Ele é mais cinza. Um cinza escuro. Eu acho que está faltando um chance, entendeu? Um chance. E aí eu acho que eu vou passar embaixo do meu olho. Do sempre. Eu vou simplesmente tacar em tudo, sai tocando glitter no rosto. E é assim que você brilha na sua naquilha. Mas na maquiagem também. Vou passar um lápis branco agora. Debaixo... Por que que eu sou... Eu tenho uma certa dificuldade com a embalagem, se podemos ver, né? Aí eu quero passar aqui debaixo do meu olho. Não está pecando, meninas. Não está pecando. Eu gosto muito de passar o lápis debaixo do olho. Só que é complicado, porque é uma hora muito sensível. Então, tipo, por exemplo, esse... Eu estou tendo uma certa dificuldade de passar ele, porque tem que esfregar bastante para ele ficar branco, sabe? Ele não é, tipo, super forte. Mas deu conta do recado. Eu vou voltar aqui com a sombra rapidinho. E vou vir com essa cor mais escura. É quase um preto. Mas acho que ainda não chega a ser um preto mesmo. E embaixo do olho. Fazendo um esfumado. Para o delineado, eu, na verdade, vou usar uma caneta, que é a minha. Uma caneta delineadora. Porque eu tenho mais facilidade de usar ela. Ó. Não é da Max Love. Mas, ó, fica a dica aí para vocês fazerem. É a coisa mais fácil do mundo. Olha isso, gente. Vou só fazer um traço para cá. Aí eu puxo para cá. Depois eu só preenchendo. Para o pó iluminador e bronzeador. Eu peguei um que é um tom mais rosadinho. Muito gracioso. Vou usar esse pincel aqui. Pincel leque qualidade profissional. Tá falando aqui. Meu Deus! Que coisa linda! Nossa, que lindo. Nossa, gente. Nossa. Aí! Ai! Eu vi. Que almei. Aí, ó. Ó, ó. Bem pérola estou. Agora eu vou passar o blush ultramatte número 51. Ó, ele é meio rosadinho. Mas também não tanto. Ele é meio bronzeado também. E com este pincel... Nossa, a pigmentação é bem forte. Então, cuidado, galera. Vem com cautela no seu rostinho. Você já tirei um pouquinho? Eu já tirei. Parece que eu vi um socão na cara? Parece. Toma essa churata. Gente, a gente consegue. Não tem problema. Vai dar tudo certo. Eu vou usar esse pó translúcido, banana powder, pra tentar tirar um pouco desse tapa na cara que eu levei. Nossa, eu já estou sujando tudo, gente. Meu Deus! Vou voltar da Max Love tendo que fazer uma faixinha no fato. Nossa, que cheiro bom! Caraca! Para a boca eu escolhi esses dois batons. Um é o Matte 24 Horas e o outro é o Baton Gloss Latex com cheirinho de maçã. Gente, a Max Love não sabe brincar na hora do batom. Olha o meu. Se eu errar aqui, gente, pra tirar ela vai ser um feno. Um detalhe sobre o meu estilo de maquiagem, gente, é que eu gosto muito de deixar a boca grande. Tipo, eu sei que passa, assim, do limite, mas eu gosto. É o meu estilo. Então, também vai de vocês fazerem o estilo que vocês querem. Não é porque eu morrei. E como se não bastasse esse bocão maravilhoso que eu já estou, eu vou vir sim com o gloss que tem glitter, porque eu quero chegar arrasando. Arrasando. E aí, de rima, gente, eu vou usar esse daqui, que me recomendaram. Olha só como é a ponta dele. Eu adorei. Muito gracinha. Tipo, é uma boninha, gente. E, tipo, da conta do Ricardo, não é nada, tipo, nossa, que absurdo, olha que melada que ele faz. Mas, tipo, é bem gostoso, é ótimo. Deixa eu comer aqui e experimentar. Vamos dar um jeito desse look aqui. A maquiagem tá ótima, mas o look... Pronto, galera. Agora eu estou com o meu look, meus acessórios, minhas unhas, cabelo, está soltíssimo. E eu estou pronta pra ir pra evento da Max Love. Fiquem ligados no meu Instagram, porque eu vou postar tudo que vai rolar por lá. E espero que vocês tenham gostado dessa make. Comenta aí o que vocês gostaram, qual produto que vocês ficaram mais curiosos. O que vocês querem mais ver aqui da Max Love. Porque tem muita coisa. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque é muito importante pra mim crescer aqui. E eu amo muito todos vocês. Deixa o seu like e espero te ver no próximo vídeo. Tchau!